O Saber Direito desta semana é com o Procurador do Estado de São Paulo e Professor, Milton Carlos Coutinho. O curso é sobre direitos sociais e legislação social. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá meus amigos e minhas amigas, estamos voltando com mais um Saber Direito tratando os direitos sociais. Nessa terceira aula nós estamos falando dos direitos dos trabalhadores, direitos constitucionais dos trabalhadores, direitos sociais, direitos fundamentais, direitos que precisam ser tratados e analisados enquanto direitos fundamentais. Na última aula eu falei da relação entre empregado e empregador, falando sobre o conceito de empregado, o conceito de empregador e terminei a aula falando de figuras equiparadas ao empregador. Na aula de hoje eu vou falar com os senhores um pouco sobre os poderes que o empregador tem dentro do contrato de trabalho e na sequência eu vou falar de algumas questões relacionadas ao contrato de trabalho, notadamente sobre a sua duração. Bom, primeira coisa, quem é o empregador? Na última aula nós vimos que o empregador é aquela pessoa que assume os riscos da atividade, é aquela pessoa que desenvolve uma atividade geralmente lucrativa por meio de empregados. Então o que eu quero falar com os senhores? Se ele é a pessoa que dirige a prestação do trabalho, se o empregador é a pessoa que assume os riscos, ele é a pessoa que vai cuidar do gerenciamento desse negócio, é óbvio que o empregador precisa ter poderes. Poderes que permitam que ele atinja seus objetivos. Ou seja, se ele quer obter lucros, etc., ele tem que criar uma estrutura. Tem que estabelecer horário de entrada, horário de saída, valor para a remuneração dos funcionários, como os funcionários vão trabalhar, se vão usar uniforme, se não vão usar uniforme, se vão ter férias coletivas, se não vão ter férias coletivas, etc. Enfim, são vários os poderes que o empregador possui. A doutrina costuma mencionar alguns poderes. O primeiro poder é o poder diretivo. E o que seria esse poder diretivo? O poder diretivo é esse poder de dirigir, de cuidar, de organizar a forma como esse trabalho será desempenhado. Então, o empregador, ele é o proprietário do estabelecimento, ele é o responsável pelo estabelecimento. Então, ele é a pessoa que vai cuidar da forma como o seu negócio será trabalhado, como será dirigido esse trabalho. Então, ele pode estabelecer regras sobre férias, etc. Ok? Paralelamente a esse poder de direção, nós temos um poder de organização. São poderes que eu diria que estão muito próximos entre eles. Então, o empregador, ele decide como ele vai organizar o seu estabelecimento. Desde sua origem, desde a Constituição. Eu quero criar uma empresa de sociedade limitada, quero montar uma associação, não sei. O empreendimento que ele quer e a classificação jurídica desse empreendimento, ele escolhe ver como ele gostaria que essa atividade se desenvolvesse. Então, na organização desse empreendimento, claro, obedecendo as regras que disciplinam essa questão, regras que estabelecem limites, etc., ele tem a ampla liberdade para cuidar desse gerenciamento e dessa organização do trabalho por parte dos seus empregados. Até porque, do contrário, o empregador não conseguiria desempenhar as suas funções da maneira que ele gostaria. Imaginem se o empregado pudesse dar ordens para o empregador, horário de entrada, horário de saída, etc. Não convém. Então, se o empregador é a pessoa que assume os riscos dessa atividade por ele desenvolvida, nada mais prático, nada mais óbvio, nada mais importante do que ele cuidar da forma como esse trabalho será organizado, como esse trabalho será dirigido. Ok? Além desse princípio, desse poder, aliás, nós temos outros dois poderes que são inerentes à função do empregador. É o poder de controle ou fiscalização e o poder disciplinar. O primeiro, poder de controle, poder de fiscalizar. O empregador pode controlar o horário de entrada, horário de saída? Claro que pode, sem problema nenhum. A questão controvertida, na verdade, é outra. Então, se eu vou cuidar desse meu estabelecimento, o empregador pode colocar câmeras dentro da sua empresa para ajudar a fiscalizar o empregado? Ou ainda, o empregador, ele pode fazer revistas nos funcionários no fim do expediente, no momento da saída? Ou não? Ou será que estaríamos aí violando a dignidade da pessoa humana? Ou será que o empregador realmente poderia fazer isso? Colocar câmeras, olhar os bens, os objetos dos empregados, eventualmente fazer revistas íntimas nos empregados, visando a proteção do seu patrimônio, a proteção da sua empresa. A jurisprudência e também a lei é bem clara nesse sentido. Ele tem o poder de fiscalização? Claro, sem problema nenhum. Pode colocar câmeras, desde que, obviamente, respeitada a privacidade do empregado. Não vamos colocar aí uma câmera dentro do banheiro, mas uma câmera, uma filmadora dentro dos locais de trabalho, onde o empregado tem contato com o público, ou, eventualmente, tem contato com os objetos que o empregador venda naquele estabelecimento, sem problema nenhum. Isso é totalmente permitido. Por quê? Porque, se eu sou um empregador, eu tenho que zelar pelo meu patrimônio, tenho que zelar pelas atividades que eu desempenho. E, nesse aspecto, nada melhor, nada mais sensato do que eu colocar uma câmera para filmar, etc. Com relação à filmagem, eu tenho apenas uma pequena observação. No meu entender, ele pode colocar essa câmera, só que o empregado precisa estar ciente da colocação desta câmera. Os alunos perguntam, mas aí não vai ter graça. Se você colocar a câmera, o empregado não vai furtar. Claro, o objetivo não é que o empregado furte. O objetivo é, simplesmente, fiscalizar o estabelecimento. Como que as coisas estão funcionando dentro daquele ambiente de trabalho. Então, eu posso colocar essa câmera, mas eu acredito que ele tem que apenas informar os empregados que aquela câmera existe. Para quê? Para que o empregado tenha condições de tomar mais cuidado com o que ele faz, gestos, movimentos, etc. Então, essa é uma observação, minha opinião a respeito do tema. Eu acredito que ele pode colocar essas câmeras para filmar sem problema nenhum, desde que avise os empregados e não as coloquem em algum local que possa constranger o empregado, como, por exemplo, banheiro e outros. Ok? Uma questão mais complexa é a questão da revista de funcionários. Quer dizer, eu posso revistar a bolsa de funcionários no momento da saída do local de trabalho? Ou isso estaria afrontando a dignidade da pessoa humana? Bom, a jurisprudência, aparentemente, tem se encaminhado no seguinte sentido. Revista bolsas, objetos pessoais, o empregador pode fazer isso. Com um pequeno detalhe. Um, ele não pode utilizar isso como uma prática discriminatória. Então, se eu vou revistar a bolsa dos meus empregados, posso revistar a bolsa de todo mundo ou, eventualmente, por sorteio, alguma coisa. Eu não posso, todo dia, revistar um empregado X porque ele já teve passagem na polícia, já foi preso, eu tenho medo dele. Não. Isso seria um ato discriminatório. Então, essa revista das bolsas, objetos, etc., seria possível, desde que não ficasse caracterizada nenhum tipo de preconceito, porque a pessoa é negra, qualquer coisa do tipo, porque isso seria preconceito. Então, uma revista, em geral, de todos, seria possível, sim. Segundo, essa revista não poderia constranger o empregado. Então, faria a revista num local reservado, etc. E detalhe, estou falando de revista em bolsas, em objetos pessoais. Por que eu falo isso? Porque, em relação às chamadas revistas íntimas, há uma lei específica proibindo a sua realização. O artigo 373A, inciso VI da CLT, ele trata dos direitos, para a proteção, na verdade, do mercado de trabalho da mulher e fala de práticas que serão proibidas. E, dentre essas práticas, está expressamente previsto, no inciso que eu acabei de mencionar, que esta revista íntima não poderá ser realizada nas funcionárias e nas empregadas. Por que frisei o vocábulo no feminino? Porque é a forma que está escrito na lei. Contudo, o que acontece? Está escrito funcionárias e empregadas, porque é um artigo que trata da proteção do mercado de trabalho da mulher. Contudo, acho que seria uma prática discriminatória se você não revistasse as mulheres, mas pudesse revistar os homens. Então, eu entendo que as revistas íntimas não são admissíveis nem em relação a empregadas, nem em relação a empregados. Então, o empregador, se quer proteger o seu patrimônio, tem que pensar em outros meios. Um detector de metais, uma câmera filmando, etc. Mas a revista íntima em si é um ato que agride o empregado, é um ato que humilha o empregado e que aí atinge a dignidade da pessoa humana, que é, como eu falei para vocês, o ponto central da nossa discussão. Não obstante a gente esteja falando de direitos sociais e, desde a última aula, especificamente de direitos dos trabalhadores, esses direitos sociais, eles existem em função da proteção da dignidade da pessoa humana. Esses são os direitos que são protegidos, que são tutelados. Então, por conta disso, eu entendo que essa prática por parte do empregador não seria possível, ok? Bom, e aí, o último poder que o empregador possui é o denominado poder punitivo, podemos dizer assim. Por quê? Ora, eu sou o empregador. Estabeleci regras para o meu estabelecimento, formas de atendimento, condutas que o empregado vai ter, etc. Enfim, eu cuidei de toda a infraestrutura do meu estabelecimento, do local de trabalho. O empregado, obviamente, tem a obrigação de cumprir as regras estabelecidas pelo empregador, desde, obviamente, que essas regras estejam relacionadas ao contrato de trabalho. Caso o empregado descumpra essas regras, é óbvio que o empregador tem que ter algum tipo de poder para coibir essas condutas, para punir o empregado e, eventualmente, até demitir esse empregado, se houver essa necessidade. Por quê? Porque, do contrário, o empregador que já está assumindo os riscos da atividade seria extremamente penoso para ele ter que conviver com um empregado que não obedece regras. Um empregado desidioso, que não observa as regras do chefe, etc. Então, o empregador tem esse poder punitivo. Obviamente, esse poder punitivo tem que ser aplicado com parcimônia, ou seja, proporcionalmente. Então, não é porque o empregado chegou atrasado um dia ou outro que o empregador vai demití-lo por justa causa. Existem situações. Então, o que o empregador deve fazer? Advertir, se não for possível, se a questão se repetir, novamente, uma repreensão. Eventualmente, uma falta mais grave, uma suspensão. Ou seja, gradativamente, o empregador deverá tentar punir o empregado, mas com essa ideia de correção, de fazer com que o empregado trabalhe de uma forma mais eficiente, mais eficaz dentro dos objetivos propostos pela empresa. Caso isso não venha a acontecer, o que nós teremos? Nós teremos aí a possibilidade do empregador vir a rescindir esse contrato de trabalho, caso ele tenha aí um empregado que descumpre ordens ou que não obedece às ordens do empregador. Lembrando sempre, tratando isso de uma norma, de uma regra relacionada diretamente ao contrato de trabalho. nenhum empregador vai poder punir uma funcionária porque se recusou a sair para jantar ou coisa do tipo. Quer dizer, são questões que não têm relação nenhuma com o contrato de trabalho em si. Então, obviamente, o empregado não pode ser punido por isso. Bem sinteticamente, esses são os principais poderes do empregador. Poderes que são necessários para quê? Para que ele consiga gerir esse contrato de trabalho da melhor forma possível. Falando em contrato de trabalho, nós precisamos fazer uma breve análise. Qual que é a duração desse contrato de trabalho? Quanto tempo esse contrato existirá e quais serão as pausas, quais serão as interrupções, as suspensões desse contrato de trabalho? O indivíduo não pode trabalhar 24 horas por dia, não pode trabalhar 7 horas, 7 dias por semana. Existem regras estabelecidas na Constituição que tratam justamente disso. Regras que vão disciplinar a forma como o contrato de trabalho será realizado no tocante à sua duração. E esse contrato vai trazer regras sobre adicional noturno, sobre férias, sobre horas extraordinárias, etc. Enfim, a duração do contrato de trabalho é um tema altamente relevante para o direito do trabalho e um tema importante. Por quê? Porque é ligado diretamente à dignidade da pessoa humana, ok? E já falando sobre contratos de trabalho, acredito que nós temos uma questão aqui enviada pelos nossos telespectadores. Vamos ouvi-la então. Por que a Constituição Federal e a CLT se preocupam em definir regras para jornada de trabalho? Ótima pergunta. Muito relevante e importante para nós. Por quê? Como eu falei com os senhores, contrato de trabalho, obviamente, é um contrato privado. É um contrato que envolve uma pessoa, o empregador, e envolve uma outra pessoa, a empregada. Essas pessoas vão conversar, vão negociar os termos do seu contrato de trabalho, vão negociar o valor do salário e vão chegar a um acordo. Qual é o problema? O empregado não tem condições de negociar essas cláusulas do trabalho de uma forma efetiva. Por quê? Porque ele é a pessoa que precisa do emprego. O emprego irá ajudá-lo a manter ele e sua família com moradia, alimentação, vestuário, saúde, etc. Ou seja, o empregado depende do salário, o empregado quer o salário. E se o empregado quer o salário, é óbvio que ele está tendente a aceitar as condições do empregador. O empregado trabalha por quê? Porque, em regra, ele precisa de dinheiro. Se o empregador lhe fizer uma proposta economicamente interessante, o empregado provavelmente irá aceitar. Mas ele poderia aceitar? Como eu falei, por ser direito fundamental, ele não pode abrir mão desses direitos. Imagine aquela situação. A Constituição nos garante o direito ao descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ou seja, a cada sete dias da semana, um desses dias, o empregado não irá trabalhar e irá receber por esse dia. Um dia para ele ficar com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Um dia para ele, efetivamente, descansar. Imaginem, os senhores, se um empregador fizesse a seguinte proposta. Olha, meu empreendimento tem uma demanda muito grande. Eu não posso fechar um dia na semana e não quero contratar outro funcionário. Gostei de você. Quero que você trabalhe os sete dias na semana e, nesse dia, que seria o dia de descanso, eu vou pagar para você quatro vezes o valor do dia. Ora, é óbvio que o empregado provavelmente vai aceitar. Até porque, se ele não aceitar, o empregador vai contratar um outro que venha a aceitar essa proposta. Então, esta cláusula, então, essa duração do contrato, nesse caso, descanso semanal remunerado, é uma cláusula que não pode ser definida exclusivamente pelas partes. Porque, do contrário, nós poderíamos chegar nesse nível. Alguém pega e fala, olha, vamos esquecer esse descanso semanal remunerado, eu vou lhe remunerar muito bem para você não ter esse direito. Não se pode fazer isso. É um direito fundamental, é um direito do trabalhador que ele não pode abrir mão. É um direito inalienável, imprescritível, indisponível, etc. Então, as normas que a Constituição prevê e que a CLT também prevê, elas visam a proteção do trabalhador. Então, eu vou comentar com os senhores agora alguns desses direitos previstos na Constituição, especificamente em relação à jornada de trabalho, para que os senhores possam observar isso. Como foi feita a pergunta, por que esses direitos? E quais são esses direitos? Ora, o motivo desses direitos é simples. São direitos que eu não poderia deixar que as partes livremente pactuassem. No caso do descanso semanal remunerado, observem, a lei falou, descanso semanal remunerado, vírgula, preferencialmente aos domingos. Então, aqui ela deixou uma brecha para o empregador. Por quê? Porque há determinadas atividades, determinados ramos, nos quais o domingo é justamente o dia de maior movimento. Então, imaginem alguém que mexe na área de turismo, na área gastronômica, etc. O domingo é o dia no qual eu mais preciso do meu funcionário. É o dia que eu tenho uma frequência maior de pessoas, uma frequência maior de clientes. Então, é um dia que eu preciso que o meu empregado esteja lá. Então, eu não posso conceder uma folga no domingo. Só que um dia na semana eu vou ter que conceder essa folga para um funcionário. Então, o que eu vou fazer? Vou verificar um dia naquela semana que eu tenha condições de fazer isso. Um dia com menor movimento, etc. Uma segunda-feira, uma terça, enfim. O empregador tem esse direito. Ele pode decidir qual o dia do descanso, mas ele não pode excluir esse dia do descanso, mesmo que ele remunere muito bem o empregador nesse dia. É um direito fundamental do empregado. Outro direito previsto na Constituição ainda em relação à jornada de trabalho. Qual é a duração normal da jornada de trabalho? Quantas horas normalmente alguém deve trabalhar? Novamente, vou voltar a falar dos aspectos históricos. Se a gente ia olhar, se a gente entrasse numa máquina do tempo e voltasse 100 anos atrás, o que nós veríamos? Veríamos pessoas que trabalham 13 horas, 14, 15, 16. Hoje, isso não se admite. Os países têm, paulatinamente, reduzido essa carga horária, essa jornada de trabalho. Por quê? Porque o empregado não pode apenas trabalhar. Ele tem que ter direito à vida, contato com a sua família, tem direito ao lazer, etc. Então, por isso, a restrição da jornada de trabalho. E até com a restrição da jornada de trabalho, eu posso permitir que essa empresa contrate outros profissionais. Então, ao invés de eu ter alguém trabalhando 16 horas, eu posso ter duas pessoas trabalhando 8. Que, do ponto de vista econômico das famílias, é bom. Teremos duas pessoas trabalhando. E, do ponto de vista dos direitos sociais, também é ótimo. Por quê? Porque eu terei uma pessoa com mais dignidade, uma pessoa com tempo livre para a sua família, com tempo livre para as pessoas que a cercam. A vida não pode ser apenas trabalho. Então, a dignidade da pessoa humana implica também em saúde, em lazer, em educação e trabalho. Ou seja, o trabalho é apenas uma das inúmeras facetas que compõem esses direitos fundamentais do indivíduo, desse direito social. Ok? Bom, então, o que nós temos em relação à jornada de trabalho atualmente no Brasil? Então, a Constituição Federal estabelece jornada de trabalho, 8 horas diárias e 44 semanais. Isso é a forma que a Constituição estabeleceu. Como eu vou dividir isso? O empregador resolve. Temos alguns locais que a pessoa não trabalha no sábado, por exemplo, porque 8 horas por dia e 5 dias na semana daria 40. Sobram 44. Sobram 4, na verdade, né? Então, o que nós teríamos? Em algumas empresas, eu não quero trabalhar no sábado, por exemplo. O que eu faço com essas 4 horas? Eu diluo essas 4 horas ao longo dos 5 dias. Isso é possível. O que a Constituição falou? Olha, 8 horas diárias e 44 semanais. E aí, a forma como isso vai ocorrer, o empregador tem uma liberdade aí para realizar. Ok? Acima de 8 horas diárias, né? A partir da 8ª hora, essa hora é uma hora extra. É uma hora extraordinária. Que também vem regulamentada na Constituição Federal, tá? A Constituição fala aqui no artigo 7º, no inciso 16, né? Direito do trabalhador. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Então, os senhores já observam aqui que, em relação à hora extraordinária, a Constituição estabeleceu um acréscimo de, no mínimo, 50%. Se eu quiser remunerar meu empregado com 100% na hora extra, eu posso. O que eu não posso é remunerá-lo com menos de 50%, tá? Mas, surgiu aqui uma outra dúvida, né? Por que isso? Por que que existe essa limitação? Por que que há essa limitação em horas extras e por que que eu preciso pagar a mais nessa hora extraordinária? Ora, o empregado já trabalhou 8 horas. Já teve um desgaste considerável. Se ele vai prorrogar essa jornada, esse desgaste será ainda maior. Então, se essa hora extra for necessária, se ela for exigível, se realmente precisar ser realizada, ok, o empregado irá realizá-la, só que para compensar esse excesso de cargo horário, esse excesso de trabalho, ele vai ter uma compensação financeira neste aspecto. Ou seja, ele vai ter direito a uma remuneração superior a, no mínimo, 50%, ok? Ainda falando sobre hora extra, ou melhor, ainda falando sobre hora extraordinária, gostaria de frisar com vocês justamente isso, a nomenclatura. Chama-se hora extraordinária, tá? E não hora extra. Porque hora extra parece uma hora grátis, né? Quando eu falo em hora extraordinária, eu estou falando em algo que não é ordinário, algo que não é comum, algo que não faz parte do dia a dia daquela empresa. Ou seja, as horas extraordinárias vão ser prestadas em razão de algum serviço emergencial que saiu da rotina, que não faz parte do normal daquela empresa. Isso é uma hora extraordinária. Ou seja, você não faz hora extraordinária simplesmente porque quer fazer. E você também não faz hora extraordinária simplesmente porque seu empregador quer que você faça. A hora extraordinária tem que ser uma hora necessária, exigível por alguma razão. É uma hora realmente extraordinária. Alguma situação que foge da normalidade, que faz com que essa hora extraordinária ocorra. E com, no máximo, duas horas por dia. É óbvio que no dia a dia, a gente sabe que algumas horas extras que o empregado desempenha não são necessariamente horas extraordinárias. Por quê? Às vezes o empregador quer que algum serviço fique pronto hoje. Mas por quê? Porque ele quer que fique pronto hoje. Ou seja, não haveria problema nenhum se essa atividade fosse concluída no dia seguinte. Mas o empregador quer que ela seja concluída hoje. O empregado, por outro lado, também quer um dinheirinho a mais, quer esse adicional. E aí o empregado acaba se sujeitando e cumprindo essa hora extraordinária. A gente sabe que na prática realmente acontece. Mas nós gostaríamos aqui apenas de deixar claro, de frisar, que essa hora é uma hora extraordinária. Ou seja, ela não é regra. Ela deveria ocorrer excepcionalmente em algumas hipóteses. Tudo bem? Bom, senhores, vamos continuar então ainda falando sobre esse tema. O que mais que a nossa Constituição, o que mais ela fala sobre a jornada de trabalho? Já falei aqui com os senhores sobre o repouso semanal remunerado. Falei sobre a remuneração do serviço extraordinário. E fiquei devendo para os senhores a questão da jornada de trabalho nos turnos ininterruptos de revezamento. Do que eu estou falando? Estou falando daquelas atividades nas quais o indivíduo trabalha em turnos. Então, uma pessoa trabalha em um turno, não pode parar. Depois ela sai, entra uma outra pessoa e continua o turno, etc. Primeira situação. Por que que há uma diferença de tratamento na Constituição Federal? Ela trata de um trabalho no inciso 13 e dessa hipótese que eu estou mencionando com os senhores agora, no inciso 14. Por que? Qual o motivo, qual a razão para ter esse privilégio para o trabalhador que trabalha nesse turno ininterrupto de revezamento? Mais uma vez, estamos falando de direitos sociais, proteção de direitos sociais. E para essa proteção, eu preciso levar em conta as condições da pessoa. Então, um turno ininterrupto, então eu não posso parar, ele desgasta mais a pessoa. A pessoa fica mais cansada, física e psicologicamente. E por essa razão, o legislador falou, olha, essa pessoa não pode trabalhar oito horas diárias. E aí o constituinte limitou essa jornada em seis horas diárias. Porque se ele vai trabalhar direto, então ele trabalha um período menor para não se cansar tanto, para que ele tenha condições de ter uma vida digna. E aí, novamente, mantendo essa dignidade da pessoa humana, mantendo esses direitos aí, trabalhistas que são importantes para eles. Lembrando apenas, senhores, que eu estou tratando aqui de direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Mas a CLT e outras normas espaças, elas tratam efetivamente de outros direitos, de outras questões relacionadas a essa duração do contrato de trabalho. Bom, falando em direito do trabalho, parecemos que temos mais ainda uma questão relacionada a esse tema. Vamos ver? O banco de horas e a compensação de horários são instrumentos que beneficiam ou prejudicam os direitos dos trabalhadores. Para responder essa pergunta, eu vou voltar novamente no inciso 13 do artigo 7º. Observem. Direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 44 semanais. 3, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, observem, senhores, a Constituição, a nossa lei maior, ela expressamente autorizou a compensação de horários. Então, a compensação de horários é algo admitido no nosso ordenamento jurídico. O que seria essa compensação de horários? Olha, eu trabalho a mais em um dia, então, por exemplo, trabalho duas horas a mais em um dia e no dia seguinte eu compenso esse excesso de jornada de trabalho trabalhando menos. Então, eu trabalhei 10 horas em um dia e eu posso trabalhar 6 horas em outro dia. Constituição autoriza? Constituição autoriza isso sem problema nenhum. Por quê? Bom, de repente, isso é bom para o empregado. Então, eventualmente, o empregado tem algum problema familiar, precisa ir no médico, quer cuidar de algum assunto particular. Então, ele utiliza essas horas extras, essas horas que ele tem a mais, para um período que ele acha, que ele julgue necessário, que ele julgue relevante para ele. A Constituição falou em compensação. A Constituição não explicou, não falou nada sobre banco de horas. O que é o banco de horas? Bom, particularmente aí, banco de horas, eu tenho uma opinião com uma certa ressalva em relação a ele. O que é esse banco de horas? Banco de horas, resumidamente, ele é o quê? É uma quantidade X de horas extras que eu efetivamente exerci, que efetivamente eu realizei, só que eu não vou receber por elas. E pior, não vou receber nem com o meu adicional. Essas horas trabalhadas a mais, elas vão para um banco, eu vou deixar isso registrado em um caderno, em um livro, em alguma coisa, para que futuramente, em um dia qualquer, essas horas excedentes sejam gozadas pelo empregado. Ou seja, então, na verdade, o que é o banco de horas? O banco de horas é, em última análise, uma hora extraordinária prestada, mas que eu não vou ser remunerado por ela. Porque eu prestei horas extraordinárias, ao invés de eu receber o salário correspondente àquele período com o meu acréscimo, não, eu vou deixar esse salário, essas horas guardadas nesse banco de horas, para que aí sim, elas efetivamente sejam utilizadas algum dia pelo empregado. Então, eu particularmente entendo, vejo com muita ressalva essa questão relacionada ao banco de horas, mas é algo que existe, eu acho que precisaria ser um pouco melhor regulamentada, temos regras mais claras sobre isso. A Constituição apenas fala aqui da necessidade de acordo ou convenção coletiva, o que já melhora bastante a situação. Por quê? Porque eu vou ter a participação do sindicato, pelo menos, na regulação dessa questão. Mas eu acredito que a gente pode avançar aí nessa legislação, no intuito de proteger de forma realmente mais efetiva esses direitos dos trabalhadores. Bom, o que nós temos aqui ainda mais, senhores? Um outro direito fundamental aqui exercido pela gente, é o previsto na Constituição, aliás, é o direito às férias. As férias fazem parte do contrato de trabalho, dessa jornada de trabalho? Bom, férias não fazem parte da jornada de trabalho. Férias, ela é uma interrupção, uma suspensão desse contrato de trabalho. Então, vou falar um pouquinho mais sobre ela adiante. Então, o que é importante ser analisado em termos de contrato de trabalho e duração do contrato de trabalho, são as regras que ele possui, quais são as regras que vão reger, que vão organizar esse contrato de trabalho, e quais regras podem ser fixadas pelas partes e quais regras não podem ser fixadas pelas partes. Como eu mencionei, se eu resolver contratar alguém para trabalhar 50, 56 horas por semana, isso não é possível. Por mais que eu queira remunerar financeiramente, de uma forma satisfatória, etc., isso não é possível. Por quê? Porque a limitação da jornada é um direito constitucional previsto no artigo 7º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Esse é um direito que precisa ser protegido e precisa ser tutelado. E por essa razão, ele existe. Ele está lá na Constituição porque o legislador sabia que seria muito difícil para o empregado negociar ou interferir de forma significativa nessa questão. O empregado, o empregador, ele tem muita dificuldade em impor a sua vontade perante o empregador. Ele é, como eu falei em aulas anteriores, a parte hipossuficiente da relação. Ele é a parte frágil da relação. E se ele é a parte frágil da relação, a gente precisa de normas protetivas. A gente precisa de normas que regulem e que limitem essa jornada. E também os períodos de intervalo, que é o ponto que eu gostaria de falar com os senhores bem rapidamente agora. Então, além dessa jornada diária e desse repouso semanal remunerado, eu tenho outros períodos de descanso. Eu tenho um período de descanso durante a jornada. Então, vou trabalhar das 8 da manhã até determinado horário para a realização de um serviço. 8 horas por dia. Eu tenho direito a um intervalo? Tenho. A Constituição estabelece, a CLT no caso, estabelece uma interrupção nessa jornada. O horário de almoço. E ela estabelece regras. Mínimo, em regra, uma hora. No máximo, duas horas. Só que existem outras possibilidades que, em razão do tempo, infelizmente, eu não vou poder detalhar com os senhores. Mas, em regra, o horário, esse período de descanso, entre uma e duas horas. Lembrando que, em jornadas com carga menor, essa interrupção não é necessária. Então, se eu trabalho 4 horas por dia, 5 horas por dia, eu não preciso conceder esse período de intervalo para o empregado. A partir do momento que eu trabalho 6 horas por dia, no mínimo, eu sou obrigado a conceder esse período de intervalo para o empregado, para que ele possa, efetivamente, descansar. Ok? E, além desse período de descanso, eu tenho outro. Então, além também do descanso semanal remunerado, eu tenho uma distância entre dois períodos. Então, se eu quero trabalhar entre um período e outro, eu preciso ter um descanso mínimo. E o que a CLT fala? De uma jornada para a outra, eu preciso de, no mínimo, um período de 11 horas consecutivas de descanso. Ou seja, sair do meu trabalho às 6 da tarde, eu não posso voltar a trabalhar 1 da manhã, porque é o dia seguinte. Eu preciso ter, pelo menos, um período de 11 horas de intervalo de um dia para o outro. Ok? E agora temos a nossa última pergunta da aula de hoje. As férias também constituem um direito fundamental do trabalhador? Ok, férias. Era um tema que eu precisava comentar mesmo com os senhores. E vou tentar, resumidamente, no tempo que me resta, falar um pouco sobre as férias. O que são as férias? As férias são um período de descanso do trabalhador que preenche determinados requisitos. Então, o contrato de trabalho se mantém, só que é um período no qual eu não irei trabalhar. Como que estão regulamentadas as férias? Como que a CLT trata das férias? Primeira questão que a gente precisa saber é o que é necessário para se ter direito às férias. Ou seja, como que eu vou adquirir o direito às férias? Aqui, a gente começa a falar de uma questão importante que se chama de período aquisitivo. O que seria esse período aquisitivo? Seria o período necessário para a aquisição do direito às férias. E esse período aquisitivo vai determinar quantos dias de férias eu terei. Então, eu comecei a trabalhar em uma empresa hoje. Passado um ano trabalhando para aquela empresa, eu adquiro o direito às férias. Quantos dias terei de férias? Depende. Eu vou verificar quantas faltas eu tive nesse período. Então, nesse ano, nesse período aquisitivo, quantas faltas eu tive sem justificativa. Ok? A CLT prevê algumas hipóteses de falta, que essa ausência não será computada para fins de desconto de salário e também para diminuição dos dias de férias. Então, se eu faltei para doar sangue, se eu faltei em razão de casamento, se eu faltei... Existe um rol na CLT que estabelece essas hipóteses. Então, essas hipóteses não serão computadas para fim de férias. Ok? E aí, o que vai acontecer, então? Então, nesse período de um ano, eu vou verificar, então, quantas faltas injustificadas eu tive. E aí, o que a CLT fala? Olha, se eu faltei até 5 vezes neste ano, eu vou ter garantido meus 30 dias de férias normalmente. Porém, se eu faltei de 6 a 14 dias, excetuadas aquelas hipóteses que eu falei com os senhores, que as faltas são justificadas, ou seja, se eu estou falando de faltas injustificadas, de 6 a 14, só vou ter 24 dias de férias. Se eu tive de 15 a 23 faltas nesse período aquisitivo, terei apenas 18 dias de férias. E se eu faltei de 24 a 32 vezes nesse ano, eu terei apenas 12 dias de férias. Bom, se eu faltei mais de 32 dias e se eu não fui demitido, eu não vou ter mais direito a férias nesse ano. Por quê? Se eu faltei, já tive 32 faltas, as férias seriam no máximo 30. Bom, para aqueles que gostam de decorar, eu daria apenas uma dica. As férias, elas são reduzidas em 6 dias. Então, 30 dias de férias até 5 faltas, mais do que isso, 24. De 15 acima, 18, né? E de 24 acima, 12 faltas. Então, trabalhei um ano e aí descobri quantos dias de férias eu tenho direito. Então, adquiri meu direito às férias, concluí o período aquisitivo. 30 dias de férias. Ok. Quando terei as férias? Quando esse exercício, o exercício desse direito ocorrerá? Bom, a partir desse momento, o empregador passa a ter um outro direito. Então, se o empregado adquire o direito às férias, o empregador adquire o direito de conceder essas férias. Então, aí a gente começa a falar de um segundo período que se chama de período concessivo. E o que seria esse período concessivo? Ele é exatamente esse período de um ano subsequente ao período aquisitivo, no qual o empregador irá efetivamente dar essas férias para o empregado. Então, se eu comecei a trabalhar 1º de janeiro de um ano, completei um ano em janeiro do ano seguinte, o empregador não precisa me dar as férias em janeiro, fevereiro, março, abril. Ele tem todo um período, tem todo um ano que ele tem para definir quando eu poderei tirar férias, quando eu irei utilizar essas férias. Por quê? É uma prerrogativa do empregador. Voltamos no começo da aula. O empregador, ele possui o poder de organizar, de gerenciar, de administrar o seu estabelecimento. Então, se ele tem esses poderes, ele pode definir quando o empregado irá tirar as férias. Obviamente, dentro desse período concessivo. Se ele ultrapassar esse período concessivo sem dar as férias para o empregado, ele estará sujeito a sanções. Pagamento em dobro da remuneração das férias e outras sanções que poderiam ser aplicadas a ele. Então, o empregador tem que tomar muito cuidado com isso, tem que observar isso, tem que fazer um planejamento. Eu ministro essa disciplina de legislação social na UNB aqui. Eu tenho alunos de administração, alunos de ciências contábeis, alunos de serviço social e de diversos outros cursos. Então, eu comento com eles. Olha, se você é o administrador de uma empresa, então você tem que preparar isso. Você tem que tomar cuidado, organizar uma planilha de forma que você não extrapole esse período concessivo. Então, você tem um ano para conceder as férias. É um tempo mais que razoável para que o empregador consiga se organizar, consiga fixar, determinar uma data efetiva para as férias do empregado. Ok? Bom, o que mais que podemos falar em relação às férias? Temos aqui a questão do abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? É o que normalmente as pessoas costumam definir como venda das férias. A nomenclatura está errada. Como nós já falamos aqui, o direito às férias é um direito fundamental. Se é um direito fundamental, é inalienável. Se é inalienável, eu não posso vender. O que aconteceu, na verdade? A CLT estabeleceu uma regra permitindo que parte desse direito às férias, ele seja negociado com o empregador. Ou seja, se o empregado sentir a necessidade e o empregado sentir a necessidade, ele pode solicitar ao empregador a conversão desse um terço de férias. Então, foi o limite que a CLT estabeleceu. Então, eu posso negociar esse um terço de férias. De quanto? Depende. Se eu tive 30 dias de férias, posso negociar 10 dias. Se eu tive lá 24, um terço desse período de férias. Então, foi a forma que a CLT permitiu para que o empregado pudesse mais ou menos ter uma certa liberdade, uma certa amplitude em relação ao tratamento com relação às férias e a sua regulamentação entre ele e o empregador. O que mais que nós precisamos falar sobre férias? Existe um outro aspecto importante. As férias são um procedimento formal. O empregador não pode chegar para o empregado e falar, olha, a partir de amanhã você estará em férias durante 30 dias. Por quê? Férias é um período de descanso. Por ser um período de descanso, o empregado precisa se organizar. Ele precisa tentar negociar essas férias com a sua família, precisa tentar verificar se for o caso um local para viajar, se vai de carro. Ou seja, as férias eu não posso concedê-las de imediato. O empregado tem que ser formalmente comunicado com o período de antecedência. O que a CLT estabelece? Então, eu vou receber, eu vou ser informado do meu período de férias com pelo menos 30 dias de antecedência. Por quê? Para que eu possa efetivamente me organizar e pensar o que eu vou fazer com as férias, como que eu vou gozá-las, usufruí-las, etc. Além disso, existe uma outra regra estabelecida na CLT. Eu preciso receber esse adicional das minhas férias antes que eu saia de férias. Se essas férias são para eu passear com a minha família, descansar, etc., eu preciso receber esse dinheiro antes do início das férias. Para quê? Para que eu possa me organizar, contratar um pacote turístico, alguma coisa do tipo. Então, observem que nós temos dois tipos de legislação. Então, temos a Constituição Federal, que aí trata dos direitos fundamentais e dos direitos básicos e mais fundamentais em relação ao tema. E aí, nós temos a CLT e outros diplomas normativos que vão fazer o quê? Eles vão delimitar, eles vão tratar mais especificamente de alguns detalhes. Ainda em relação às férias, só para concluir, nós temos uma outra regra na CLT que estabelece o quê? Ela restringe o direito das férias. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um marido e uma esposa que trabalhem na mesma empresa, o empregador terá que conceder as férias para eles no mesmo período, desde que ambos queiram, efetivamente, eventualmente, podemos ter um marido e uma esposa que não querem tirar férias juntos. Mas se eles quiserem tirar férias juntos e houver essa possibilidade, o empregador é obrigado a conceder as férias para eles nesse período. Ou seja, os membros da mesma família, eles devem tirar férias juntos, a não ser que seja impossível. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho um marido e uma esposa que trabalham em uma empresa. E essa empresa, eu só tenho os dois funcionários, são as únicas duas pessoas que trabalham na empresa. Eu não tenho condições de dar férias para os dois ao mesmo tempo. E eles não pediram férias coletivas. Bom, nessa hipótese, o empregador pode impedir isso. Ele pode dar férias para um e em um momento posterior para outro. Por quê? Porque para ele é impossível a concessão das férias para os dois empregados nesse período. Ainda em relação às férias, nós temos também a questão dos alunos. Os alunos que estudam, a CLT estabelece que as férias dele devem coincidir com as férias escolares. A ideia basicamente é essa. São normas que a CLT estabeleceu para tentar proteger esse direito às férias. O que adiantaria se eu sou um estudante, se eu tiro férias do meu emprego, mas eu continuo trabalhando, tendo aulas na escola. Então, a ideia é que esse período de férias, efetivamente, seja de férias, seja de descanso. Bem, amigos, eu procurei aqui sinteticamente hoje falar um pouco sobre os poderes do empregador, sobre a duração do contrato de trabalho e das regras que tratam dessa questão. Então, falei um pouquinho sobre hora extraordinária, jornada de trabalho e férias, porque fazem parte do contrato de trabalho. Na próxima aula, nós vamos continuar tratando de temas relacionados ao direito do trabalho, mas dentro desse viés de direitos sociais. Como eu tenho mencionado com os senhores, vamos tratar de direito do trabalho, mas como um direito fundamental do indivíduo. Algo importante e relevante para os trabalhadores e que precisa ser observado por todos. Por empregadores, pelo Estado e pela própria sociedade. Ok? Fiquem com Deus. Nos vemos na próxima. Obrigado, gente. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí